Nove, dez, onze... Opa! Tava quase batendo meu recorde! Hã? Essa não! Epa, epa, epa! Que que tá acontecendo aqui? E aí, Cebola? Eu convidei o pessoal pra jogar videogame! Quer jogar também? Claro! Dessa vez eu vou delotar, Mônica! Sei não, ela joga muito! Ah é? Pois acontece que eu sou plá nesse jogo, soca só! Pouco depois... Tem dar lolas? Pelo de três vezes seguidas? Como é que pode? Eu falei! A Mônica joga muito! É seu sonho ser uma grande gamer e por isso pratico bastante! Ah, sonhos! Eu tenho um! Jura? Qual é? Eu quero ser um dançarino! Que legal! Mas você sabe dançar? Opa! Saca só o estilo! É que meu sonho é ser uma cineasta e você vai ser o astro do meu filme! Vamos repetir! E você, Cebolinha? Sonho em ser o quê? Eu? Ah, na verdade eu ainda não sei! Tudo bem! O importante é saber que a gente pode ser o que quiser! Qualquer coisa? Qualquer coisa! Até ser... molinhelo? Legal! Eu sou a capitã do navio! Vamos achar um tesouro! Só se o barco não afundar! O que aconteceu? A gente tava brincando e ele caiu, tio! Oh, filhão! Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também tem que expressar seus sentimentos! Não precisa ter vergonha de chorar! Que tal uma rodada de suco de laranja pra todo mundo? Opa! E depois tratem de arrumar toda essa bagunça que vocês fizeram, hein? Acho que a gente se empolgou demais na brincadeira, né? Ah, mas foi só dividir as tarefas que a gente arrumou tudo rapidinho! Verdade! E falando em dividir? Que tal a gente dividir um bolo? Eita! Segurança Pública do Distrito Federal! Todos pela promoção de relações saudáveis e respeitosas entre meninos e meninas!